A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MENTIONED IN THE LETTER ABOUT THE ARENA FIGHTING. MEON. MENTIONED IN THE LETTER OF THEM MENTIONED IN THE LETTERS. O que é isso? Apenas os melhores warriors restam aqui. Heroes. Não há muitos. Mas eles são heros da arena. Os que eram an honorable death. Os outros são buried em unmarked holes far from aqui. Não se lembra eles. Quando o seu tempo vem, você acha que você será um título de um hero, Mistyos? Eu vou ser buried em um desses unmarked holes. Eu não acredito. Eu vejo contos de vocês, Mistyos. De seus triunfos e seus achievements. Eles são impressionantes, se eles são verdadeiros. Depende do que você ouvir. Eu vejo bastante. Eu vejo muito. A warrior adventuring across the land. A capacity for greatness. para a shipwreck. E para a mouth da valley. E aí, você vai encontrar o entorno da minha arena. E Skura, que acontece com meus filhos. E aí, você vai ver o que eu vejo em você. Eu acho que ele tem muito a ser emocionante sobre. Meio. Meio said to look for shipwrecks. O que é isso? O que se tornou aqui, eu não acredito que eu posso ir embora. O shipwrecks devem me levar para a arena. O que deve ser Kura. O shipwrecks devem me levar para a arena. Eu deveria dar a ir. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. O que você acha que poderia ser? É o somente de alguém me lying. Ou alguém humore a frail, olde homem. Eles me dizem que você poderia ouvir a crowd de todos os lados aqui. A thirst nunca quençou. A thirst? Para o quê? Combate em a arena, Mistios. A vida e a morte em seu purest forma. Amém. 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 A note que mencionou esse lugar. E você. A gente. 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 даже uma galera. Ou seja? Tu khensado. Quando妳ο völlig decidir. A gente. Simões. Poxam. Més. O que foi? Algumaurdas. Seu privado é vencer à avistar. Just warriors with a resolve to spill blood for the crowd. I see. There are five current champions. Each one more bloodthirsty and ruthless than the last. You'll need to defeat each of them if you are to be called hero of the arena. Tell me more about the arena. It's been here for decades, but recently it's changed. As most things do. True. Fighters today care only about Drachmy, not honor. And the crowds now come only to watch one warrior got another. They're jaded. They want more than just killing. They want cruelty. My blades and I are ready. Choose your opponent. I'll fight this king of the bandits. You want the best? I said, do you want the best? Do you want the best? I'm putting you down. I can't let you. come on. Uh-huh. Uhh-. Uh. Uh. Whoa. Uh. Uh. Uh-. Huh. Luri! It ends here! I will take your life, Beastios! I will take your life, Beastios! Do you hear? You must have done well in there. Did you not see? I haven't seen a fight from inside the arena in years. But if the crowds are cheering like that, perhaps I have a hero in my hands after all. Of course they cheer for me. Who could resist cheering for a warrior legend in the arena? Maybe the stories I've heard are true. Skura? Maneon? Ah, Mystios. I knew it as soon as I laid eyes on you. You could be. You could be hero of the arena like Skura. If you keep fighting, I foresee a long and profitable career. For both of us. Talk to Skura when you're ready to continue. I was just waiting for you. Thank you. Yeah. Thank you. Obrigado.